Segunda-feira de um feriadão, muitas pessoas pegaram a estrada, estão indo hoje, daqui a pouco amanhã já retornam também aí no feriado. Moisés Tuker vai trazer agora informações direto da Polícia Rodoviária Federal na BR-470. Nos atualiza tudo aí, Moisés. Infelizmente o feriado de Proclamação da República não começou muito bem aqui na rodovia BR-470, no nosso vale do Itajaí. A Polícia Rodoviária Federal registrou uma morte de um homem de 52 anos de idade no Alto Vale, no município de Trombudo Central. De acordo com informações, o veículo que ele conduzia, infelizmente, avançou a pista contrária e colidiu de frente com uma caminhonete. Aqui ao meu lado, o Policial Rodoviário Federal, o LOIS, vai fazer um balanço dessa operação de Proclamação da República que está sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todas as estradas federais aqui do nosso estado. Boa tarde, LOIS. Boa tarde, exatamente. Nós estamos em plena Operação Proclamação da República e o objetivo principal é o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito, como diz o velho ditado. É garantir a segurança viária, garantir que as pessoas cheguem no seu destino, tanto na ida do seu passeio e principalmente o retorno para a sua casa. Com isso, a gente conta com um reforço do efetivo através de escalas extras que são demandadas a fazer serviços especiais, comandos especialmente ligados à segurança viária. Por exemplo, combate à embriaguez ao volante, que é muito, muito importante. Nos últimos dias, aqui na nossa delegacia, foram flagrados vários condutores dirigindo embriagados, outros com a CNH vencida, outros em excesso de velocidade, outros ultrapassando, enfim, várias infrações. E isso tudo gera uma insegurança para todo mundo que está transitando, aquele que está trabalhando e aquele que está passeando. É importante frisar os cinco pilares primordiais, não que o restante não é importante, mas os cinco pilares primordiais que causam a maior letalidade no trânsito. É, beber e dirigir não pode, ultrapassar de local proibido, excesso de velocidade, a falta do uso de equipamentos de segurança, cadeirinha, cinto de segurança, beber conforto e a fiscalização em motocicletas. Então, esses cinco pilares que a PRF fiscaliza primordialmente nesses feriadões, é para garantir que as pessoas não morram, não matem, não se machuquem ou machuquem outras pessoas. Lois, balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal aqui do nosso estado, ano passado, no mesmo período de feriado de 15 de novembro. 112 acidentes, 130 feridos e uma morte. Claro que o movimento maior esperado é na terça-feira, na volta do feriadão, né, terça-noite. Alguma recomendação especial para o motorista justamente nessa data? A gente pode ver que a gente está no meio do feriado, a gente pode ver aqui, ó, movimento intenso já na BR-470, aqui o trânsito parado. Mas na terça-feira esse movimento com certeza vai ser bem maior. Alguma recomendação? Sim. Sobre o movimento, hoje como é segunda-feira, né, é um dia de grande movimento, mesmo sendo no meio do feriado. Então, a maior parte das pessoas que estão transitando hoje são aquelas pessoas que estão trabalhando, caminhões, profissionais liberais, né, com o seu carro. Mas não significa que não tenha aquelas pessoas que estão saindo em viagem. Então, temos ainda um movimento de pessoas indo aproveitar o feriado, mesmo que seja um pouquinho, né, de hoje para amanhã. Então, para essas pessoas, a recomendação é vá com cuidado, planeje a sua viagem, saia antes, não tenha pressa de chegar, porque o objetivo é você chegar e aproveitar o restinho do feriado. E o retorno, realmente. O retorno é a nossa maior preocupação, porque é quando todos retornarão mais ou menos ao mesmo tempo. E como eu disse já o outro dia, não existe mais aquele horário mágico, onde ninguém está andando na rodovia. Todos os horários têm movimento. Tá certo, Lois. Obrigado pela informação, pelo esclarecimento. E é isso que a gente deseja a todos os condutores que vão trafegar pelas rodovias aqui do nosso estado de Santa Catarina. Muita paciência, planejamento, para que todos cheguem ao destino, cheguem em casa, né, no final do feriado, bem, com saúde e, claro, possa aproveitar essa viagem da melhor maneira possível. Volto com você aí no estúdio. Obrigado.